e aí pessoas beleza estou de volta aqui com uma segunda parte do randomizer de super metroid com portas randomizers eu vou para o phantom se eu puder ir e eu não posso ir já sabia disso mas vamos para red tower também não posso ir hoje está difícil então isso significa que a gente tem que ir pra gamlet vamos recarregar nossa vida aqui na nave a vida carregada e agora a gente tem que carregar um shine spark e mandar para diagonal exatamente aqui e vamos fazer essa área do jogo que é muito chata e muito perigosa com a primeira armadura porque essa essa esse ácido que a gente chama de cerveja né tira muito do dano da samos mas não foi um problema aqui e aqui temos o misto normal como a gente tem bombas a gente pode ir e adiante e aí beleza vai 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 não 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 meu deus do céu ok ok se algum bem estiver aqui tem que tá aqui porque não pode estar em outra parte do jogo pode estar em brinstar né mas é mais provável que o temos o e bebê e também temos cura pop mas infelizmente a gente não pode ir pra fantô porque a gente precisa do a esse bim e a gente não tem ainda olha mais uma porta especial ali só pode ser aberta com plasma bem vamos continuar aqui pra brinstar desce chegando aqui vamos aqui preparar um mock ball opa podemos abrir essa porta e o que temos aqui um capa-tank vanila power bomb muito bom e um míssel vanila também agora vamos pra cima um energy tank e um míssel vanila podemos abrir aquela porta a gente vai para baixo porque nós temos mais três cheques para nós checarmos a gente não pode ir ali não temos super mísseis e até com os bugados o opa pronto mais uma power bomb aqui nós temos que fazer um mock ball para a gente conseguir passar sem cair ali atirar uma power bomb e agora vamos pro caminho vanila opa sobe um mísseis mísseis a gente não pode ir pra lá verdade temos que ter super mísseis opa opa devo ser que ter spacer mísseis normais mísseis normais mísseis normais porque que eu estou aqui sendo que eu não tenho grafite suíte mas a gente pode carregar um speed booster um shot speed booster aqui desse jeito e mandar pra esquerda esquerda exatamente assim e um tanque cadê os super mísseis do jogo e 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 que e e e e ele é bem difícil de subir vamos subir com Um Infinity Bomb Jump E a gente pode explorar aqui Tem um jeito divertido De passar ali Que é fazendo um Um shot Speed Booster E depois fazer Um Mock Ball É difícil Mas não impossível Vou demonstrar aqui pra vocês Isso é difícil Tchau, tchau. 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 Tchau.